O Estado se desenvolve sem necessidade do orçamento geral do território em si, porque Angola falta nos dirigentes que nos governam do MPLA, porque eles querem se manter a desafio do poder. Se eles tivessem visão da autonomia da Lunda ou de qualquer outro espaço do território nacional, a primeira coisa é o acordo que se escreve. É ali onde temos que discutir, vamos dar autonomia, mas a autonomia tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. As partes concordam, está tudo fechado e a coisa é só caminhar. Eu não estou a ver até hoje por que eles têm tanta preocupação, não querem dar a autonomia da Lunda, mas também não querem desenvolver a Lunda. Sr. Presidente, recentemente, esta carta fala o diálogo entre o governo angolano e o movimento protetorado. Na conferência de imprensa de ontem, o ministro do interior, Eugênio Laborinho, disse que não há o diálogo com os rebeldes, ou com os rebeldes não se dialoga. Nós não somos rebeldes, em primeiro lugar, nós não somos rebeldes. Quando é que se diz que uma pessoa é rebelde? E quando muitas vezes nos chama a rebelião armada, rebelião armada, como é? No dicionário diz que a rebelião armada é uma parte dos militares, de uma unidade militar que se vai rebeliar contra a outra. Mas nós não, nós somos uma instituição cívica, uma instituição cívica que vive nas mesmas cidades. Quando, nessa conferência de imprensa, nos dizem que somos rebeldes, que não querem conversar. Há um problema que acho que o MPLA não está a compreender. Os sul-africanos, durante o apartheid, fizeram segregação. Matavam lá no Soeito, não é? Essa luta sul-africana parou. Não para. Mesmo o governo matar hoje Zekamitima, com certeza que hoje todo mundo já se despertou, isso já não para. A Palestina mata todos os dias, na faixa de Gaza. Não para. Ah, isso é uma coisa só de inteligência. Se o MPLA hoje, senta, resolve o problema da Lunda, está à vontade, vai ver que depois esse problema, porque acaba, mas não pode ser uma coisa de fachada. Porque se for de fachada, é aquilo que vimos lá no Norte, fez-se desmemorando do Namibia, mas depois a coisa, sempre a reivindicação continua. Nós não somos rebeldes, mas estamos a dizer aos angolanos, nós não somos rebeldes, nós estamos a rebeliar contra o governo de Angola, se já estamos há 15 anos, esse governo troca correspondência, não somos rebeldes, como é que o rebelde vai trocar correspondência com o governo? Portanto, já, para você ver, em 2015, no mês de abril, a Comissão dos Assuntos Exteriores da Assembleia Nacional tinha reunido e tomou a posição de dizer que não poderiam reconhecer a autonomia da Lunda. Tudo bem. O processo parou? O processo não para. É verdade, eu costumo dizer que ele, o governo de Angola, pode pegar esse gamitima, lhe põe na cadeia, vai fazer o quê? Hoje, estamos a ver, já há Lundas na Inglaterra, há Lundas nos Estados Unidos, há Lundas não sei aonde, vão continuar com esse processo, ele não para. Esses ali, se o governo quer mesmo parar o problema da Lunda, quer mesmo ver isso, o melhor caminho que nós podemos aconselhar é mesmo sentar com o movimento estruturado, tentarmos encontrar um debate e resolver esse problema de uma vez para todas. Senão vai ser um problema eterno, porque aquela coragem que mataram as pessoas à frente, estás a ver quando doença as pessoas, quando moram, o outro que fica atrás, fica como? Fica com muito mais coisas. Essa pessoa, já todo mundo lá, muitos estamos a dizer, houve só bastão, me ligaram, para nós queremos ir na manifestação, para nos matar, porque já mataram nossos filhos, também nós queremos mesmo morrer. É porque o MPLA quer ganhar as eleições, mas o MPLA tem que ter inteligência, não pode ir com brutalidade, porque a brutalidade não vai lhe resolver, claro que ele vai brutalizar, vai continuar nos poderes, tudo bem, mas já não é o poder que lhe é da Lundas, é o poder que ele recebe por causa da sua brutalidade. Nós não somos rebeldes, nós vamos lutar, vamos continuar a lutar com a comunidade internacional. Um dia vão ter que ser e sentar. Fiz uma entrevista na TV Real, que nos vai fazer publicidade, e eu dizia que, olha, em Angola, os problemas só se resolvem quando há algum incidente. Durante 15 anos, praticamente nunca falaram do protetrado. agora que houve esse incidente, o mundo todo fala, até já vejo a Euronew, já fala o movimento do protetorado de Portugal, da Lunda. Por quê? Por que não deveríamos resolver longe esse problema aqui, antes que saísse pela comunidade internacional? Agora já passou a ser, não o problema da Angola, já é o problema da comunidade internacional. Acabei de receber uma comunicação hoje, mas vai haver um debate na RTP para falar desse problema. Por quê? Já o assunto que deveríamos resolver aqui, já passou agora noutras latitudes. Quando o governo, parece-me que é isso que vejo, que o pessoal do nosso governo não tem visão, isso é mesmo falta de visão, quando o governo diz que não vai, não, não confesso com os rebeldes, nós somos rebeldes, diziam eles que há um inimigo nem para a alma da terra. Combateram o doutor Savimbi até a exaustão. Hoje a UNITA não está aí. Por que não deveriam resolver esse problema da UNITA muito antes? Porque o doutor Savimbi dizia que se sentasse um dia entre os angolanos e a UNITA, os próprios angolanos, sem interferência estrangeira, que em um minuto, cinco minutos, o problema da Angola estava resolvido. Mas o que foi? Por causa mesmo dessa arrogância, morreram os angolanos, destruíram pontes, milhões e milhões de dinheiro, que deveria hoje termos um país bem desenvolvido, foi entregue. E aí, o que é que é isso? Obrigado.